O governo Bolsonaro flerta com a ditadura. Há poucos dias foi o seu filho e porta-voz, Eduardo, que ameaçou o povo brasileiro com o novo AI-5. Agora, é mais grave ainda. O principal ministro do governo, o ministro da Economia, o todo-poderoso Paulo Guedes, quando falava com investidores, fez questão de dizer que ninguém se surpreenda se for solicitado um novo AI-5. E fez referência às manifestações que têm ocorrido no Chile, no Equador, como exemplos daquilo que um país não pode admitir. Meus amigos, queridos companheiros e companheiras, o AI-5, editado no dia 13 de dezembro de 1968 pelo general Costa e Silva, abriu a fase mais dura de repressão da ditadura. Suspendeu os habeas corpus, permitiu a demissão sumária de servidores públicos, civis e militares, caçou mandatos de parlamentares e instituiu decisões secretas do governo que permitiram estruturas paramilitares dos doicodes que insonalizaram no nosso país a tortura, os assassinatos e os desaparecidos políticos que, até hoje, nenhuma explicação as famílias receberam. É muito grave que, na mesma semana que Paulo Guedes fala na possibilidade de volta do AI-5, Bolsonaro fala em mandar um projeto de lei instituindo que os militares que participarem de operações de garantia da lei e da ordem, nós não estamos falando aqui de combate ao crime, nós estamos falando aqui de repressão a manifestações, que militares que participarem de operações de garantia da lei e da ordem, EGLO, não responderão criminalmente por eventuais excessos cometidos. Isso significa uma liberdade para matar. Estou falando de passeata de estudantes, estou falando de greve de professores, estou falando de greve de caminhoneiros, estou falando de manifestações contra a Previdência, como nós tivemos há pouco tempo, estou falando de direitos civis da população. Nós temos um país que conquistou, a duras penas, na Constituição de 88, o direito de livre manifestação. O ministro Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, hoje, foi o primeiro a dizer o governo não pode se utilizar desse tipo de artifício para calar a democracia e instituir no Brasil um Estado policial. Isso permite, inclusive, um impeachment contra o presidente da República. Bolsonaro, seus filhos, Paulo Guedes, criam um clima de insegurança, criam um clima de instabilidade. Hoje, o governador Flávio Dino chegou a questionar a quem interessa a instabilidade somente aos especuladores do mercado financeiro. Não favorece o crescimento da atividade econômica, o setor produtivo. A serviço de quem está essa gente? Nós temos que denunciar e tomar todas as medidas cabíveis para a responsabilização criminal destes que fazem apologia à ditadura. Porque a Constituição Federal prevê que é um crime contra o Estado de Direito, contra o Estado Democrático de Direito, a apologia à defesa da ditadura e de métodos de tortura e repressão, como Paulo Guedes, hoje, defendeu, como o filho do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, de maneira cotidiana, tem feito. Não, Paulo Guedes. Ditadura nunca mais. Tu foi um serviçal de Pinochet. Hoje, tu é um serviçal de Bolsonaro. Você, junto com o Moro, se transformaram em jagunços de milicianos. Mas ditadura nunca mais. Vocês não avançarão e nós não permitiremos que vocês assustem a população desta maneira covarde, como vocês têm feito de forma repetida nos últimos dias aqui no país.